É isso aí galera, estamos de volta agora com a última partida desse primeiro dia da Alienware Liga Pro Gamers Club do mês de maio, entre Furious Game e Bulldozer, eu sou o XRM e estou aqui com o Guizão para trazer mais esse confronto. Boa noite XRM, boa noite galera, última partida, a gente vai vendo todo mundo, então jogando nesse grupo C4, a IE já se enfrentaram, a IE levou a melhor, então está atualmente liderando, vamos ver quem vai levar a melhor aqui para empatar possivelmente em pontos lá com a IE, de novo temos uma miragem, ô maravilha. É isso então, mais uma miragezinha, agora para a gente acompanhar e vamos ver a Bulldozer, como é que eles trabalham, enquanto a entrada vai sendo ali pelo meio, pelo caminho de rato, em TGE já está por aqui, muito cego Meier, é perigo de costas ainda, TGE vai tentando dar o combate, BHZ é quem leva mais um, TGE com dois abates, e a equipe da Bulldozer começa na frente, KNS vai pinando e o Pablusa não perdoa, TGE quer mais um, vamos ver se ele acerta, leva o terceiro ali, o TGE, e agora é o Cegala para garantir o plant da C4, e a Bulldozer vai confirmar então esse 1x0 no placar, Guizão. É, realmente não tem o que fazer e hoje sim a gente pode falar que está frio para a blusa. É, hoje está frio para a blusa, para muita blusa. É, e vamos ver se o TGE vai ser o cara, vai ser a maldade, não, a base CT está coado no seu cantinho, uma entrada rápida da Bulldozer, principalmente ali pelo meio, né, vieram jogadores pelo L, vieram jogadores pelo caminho de rato, não entendeu nada, Meier foi pego de costas, completamente cego, por uma flash bem feita, e aí depois disso desmoronou a defesa da Furious Game, inclusive tinha dois jogadores pelo L, o que faltou foi bala bonita, né, porque a gente viu a galera demorando para fazer finalização, talvez se tivesse acertado ali os jogadores da Furious Game pelo L, o round seria diferente, mas melhor aqui para os brasileiros, que isso não aconteceu. É isso então, Smoke ali do Pablusa no tapete, equipe da Bulldozer com muita vantagem, vai se encaminhando todo mundo aqui para o Bombeá. Deve ser um round tranquilo para eles, vai fazendo entrada com o Smoke, o Max ficou ali pela caverna e levou o primeiro, o Segala faz a troca, VHZ busca mais um, a C4 não foi plantada ainda, tem aqui o K&S, deu muito dano ali, o Pablusa levou um antes de morrer também. Olha só a vida do K&S e do Segala, né, Fatal, bota a C4 no chão, e agora que eu vi a fotinha do Fatal ali, tem um bochechão, né, legal. Muito bom, o Dillion fica aqui pela janela, e vamos ver como é que vai trabalhar a equipe da Furious. Por enquanto é o Dillion se aproximando ali pela Jungleman, tem ali as pedradas, a gente lembra o Mayer, né, aquele jogador de 16 anos, né, que ficou de fora da La Liga porque não tinha idade para jogar, 15 anos ainda eu acho, né. E agora aqui na Liga Pro tá tudo liberado, pode jogar a qualquer idade, qualquer sexo, qualquer credo, qualquer raça, né, Guizão, não tem... Não tem nenhum tipo de limite, não tem nenhum tipo de, enfim, de categoria aqui na Liga Pro. Restrição. Restrição, exato, essa é a palavra que eu queria. É, realmente, né, a equipe da... só fazendo um adendo que você falou das fotinhos, mas eu me lembrei, né, a equipe da Bulldozer eu vejo direto jogando lá pela BPL, é uma equipe que alterna as partidas maravilhosas com partidas muito ruins. Vamos ver agora como que eles vão se apresentar aqui para essa Liga Pro, o time eu acho sensacional, muito bom, realmente, fatal. VHZ, TG e KNS, assim como o Segala que foi a última adição, mas olha o Reshibe. É, o Segala que entrou para ser capitão, né, e agora... vamos ver a entrada. O VHZ soltando ali os disparos na MAC-10, o VHZ leva dois jogadores. E o Fatal busco dele. E agora o VHZ partindo para cima, as MAC-10 estão fazendo estrago. Pelo menos eu acredito que o Segala é o capitão, né, porque... Por onde ele passa geralmente é capitão, né, se eu não me engano o TG era o capitão antes. Mas eu tenho quase certeza que o Segala assumiu esse posto agora na sua entrada. Acredito que sim. E vamos ver o Fatal... Não, mas é, é certeza, né, o Segala é o tipo do cara que não entra em time, acho que se não for para ser capitão, né. Aí eu já não vou saber responder, mas acredito que ele é o capitão. É isso, e aí... Imagina ele entrando numa SK, o SK por vida ele é para Deus, o Segala é o capitão. Pois é, né. E a fotinha do Fatal ali com o bochechão? Não, é de todo mundo, se você conhecer as pessoas ali, você realmente vai ver que as imagens correspondem perfeitamente às pessoas. Muito bem feito mesmo. Já da Furious eu não vejo dois jogadores. Pois, você não vê dois jogadores? Não, a imagem do Pabluso e do Max pra mim não aparece. Ah, tá, não. Pra mim só do Pabluso aqui não aparece. Do Max tá ali com o loginho da Furious pra mim. E o Andrew com algum desenho ali na fotinha dele. Agora, olha só o Andrew, justamente ele que busca essa kill pra cima do Segala. Sai na frente a equipe da Furious aqui no primeiro armado, no primeiro combate aqui desse armado. Meier e Max, Pabluso também fazendo a sua parte. TGR responde, mas tá sozinho no mundo. Um contra quatro ele leva o primeiro, mas fica muito miado. E realmente, já não deve ter muito o que fazer aqui o TGE. Tá com a C4, tá ali pela caverna, mas já tem o Andrew cravado ali na passagem da cabecinha do Tetris. E o Pabluso é de olho na passagem do bombe, né? Se ele fizer o Andrew errar o disparo, ele conseguiria passar pro bombe e plantar. Não tem ninguém na base CT pra contestar isso agora. E é aquele tempinho que ele espera, né? O pessoal às vezes pode até falar, pô, tá esperando parado ali pra quê? É o tempinho que às vezes a Furious pode começar a olhar pra trás, mas na verdade já tem jogador avançado buscando informação e o Andrew espera e crava. Ponto da Furious confirmado. É, primeiro round de armado foi da Furious, mas tem um banco gigantesco ali, a equipe da Bulldozer pra vir pra um armado ainda melhor. E justamente com o VHZ, com a WP. Acho que vai ser um confronto muito bacana a gente ver o Andrew e o VHZ. Pra quem não conhece, eu garanto que vão se surpreender com a qualidade desses dois jogadores. É isso então, realmente. São excelentes jogadores aí de HZ, rapaz. O que eu já vi de highlight dele de Alpe... Também não é brincadeira não. Faz a smoke ali da janela o cegar, ela prepara a Bang pra ligação. Não tem ninguém pra entrar ali por enquanto, né? Mas vai se encaminhando com o KNS. É o cachorro da equipe da Bulldozer. Andrew já tá aqui pela B. E a equipe da Bulldozer com bastante domínio aqui do meio, né? Sem contestação, por enquanto, da equipe da Furious. Smoke renovada na janela. E agora... Dillion... Vai querendo avançar ali pelo tapete. Andrew gasta uma Bang lá na direção do L. E a equipe da Bulldozer deve entrar por ali. Andrew já tá de Alpe. E o Dillion agora marcando, só esperando a bait do companheiro, Max. Leva a melhor do primeiro confronto ali pra cima do Fatal. E agora... O KNS pescado pelo Andrew. Cinco contra três. Smoke ali do Andrew no L. E a equipe da Furious... Já com muita vantagem no round. Talvez seja até a hora da Bulldozer pensar em salvar essa Alpe. Porque aí eles podem vir pra um armado no próximo, né, Guizão? Se começar a morrer mais gente aqui, aí azedou de vez. Realmente complicou agora ainda mais, né? Com o avanço ali do Max pelo Palácio com o trole total. O Dillion veio com a proposta de domínio meio. Não teve confronto. Quando resolveu fazer o fake com o Fatal rapidamente eliminado. A resposta pela B não aconteceu imediatamente. Quando aconteceu, tinha um AWP ali cravado. Round tranquilo de novo. Furious, vamos ver se vai guardar ainda. Vamos ver. TGE crava aqui. Provavelmente deve aparecer o Dillion a qualquer momento. É aquele negócio, né? Se morrer depois que o tempo acabar... Pior ainda. E olha o que acontece. Meu Deus do céu. E o que era uma compra, na verdade, se torna algo desesperador. E o Andrew pergunta se tá feliz. O rapaz tá sim feliz. Tá com o som ativado? Eu... O quê? Com o Voice Enable ou não? É. O que que soltaram ali? Não faço a menor ideia. Só sei que ele deu um berro. É isso. Legal. Então, comemorou, né? Porque é muito importante essas duas eliminações depois do tempo. Claro, venceu o round importantíssimo. Mas garantindo que o próximo vai ser mais facilitado. É... Olha lá, chamando atenção na B e só tem aqui o AWP por enquanto. E o segundo jogador ali pelo Jungle. Não, já voltou pro janelão. Pois é, por enquanto é só o Andrew aqui realmente marcando essa entrada do Bombe A. E o TGE já passa em velocidade. Vem a Molotov ali também pra cabecinha. O TGE vai buscando o confronto. O KNS chegou no passinho do caranguejo. Ali pelo tapete. Deu muito dano. O Mayer vai conseguir uma kill. Mas o KNS levou um do outro lado. O Pablusa ainda fica por aqui muito preocupado com esse jogador. O KNS vai ganhando tempo aqui. Pelo menos o Pablusa não ia ajudar lá do outro lado do mapa. O TGE marotou pra buscar essa kill. O VHZ também levou o dele. Dois contra dois agora, hein? Mas o Andrew já busca mais um. E o Pablusa também leva ali com facilidade o TGE. Partida empatada, Guizão. 3x3. É, mas se a gente pensar em investimento que tinha ali a Bulldozer. Ele quase realmente conseguiu vencer o round. Pelo menos o dano econômico estava ali, claro. Eles forçaram tudo. Então o dano econômico não é algo que você more. Mas a defesa da FURIELS, assim como a gente falou no jogo passado, rotacionou de medo, hein? Apenas um jogador de Eagle ali pela B puxou mais um pra lá. Sendo que só tinha o AWP cravado. Olha o Andrew. Quase toma a pedrada do TGE. Quase acerta ali o TGE, mas... Sobrevive, né? Na verdade acertou, né? O Andrew ficou ali ainda vivo com 61 de HP. A entrada vai ser mais uma vez pra A. O Max já percebe, leva o primeiro, vai preparar a Bang, mas não consegue escapar. O Fatal, inteligentíssimo, né? Ainda desviou da Bang. Busca aqui essa M4 pra acertar uma balaça pra cima do Andrew. C4 plantada e agora sim o round fica interessante, hein? Já tem muito domínio ali o Fatal que dropa a M4 pro seu companheiro. Ele falou, tem uma arma ali que eu vou pegar, fica com essa. Vamos ver se ele vai buscar mesmo. Pablusa leva o Cegala que vinha chegando pelo meio. E agora o Fatal precisa buscar essa arma aqui pra melhorar um pouquinho a sua situação no round. São três jogadores chegando ali pela ligação. O Fatal vai avançando. Ele pegou uma AWP, mas talvez a CZ seja mais interessante. Consegue aqui o pra cima do Pablusa. Olha só, o desarme já vai acontecendo. Vai sendo um ninja aqui a equipe da Furious, quem sabe? Jillian leva dois e o Meyer defusa C4. A Furious Gaming confirma o quarto ponto. E por pouco a Bulldozer não aplica ali um round absurdo. É, e fez milagre, vou ser bem sincero. Esse round já era da Bulldozer, eles não fizeram nada de errado. Inclusive eles souberam explorar justamente o que eu falei no round anterior. Só um pela base CT ali, caixa volts isolado, não funcionou nem um pouco. A Bulldozer vai tentar explorar aqui de novo. Esse setup na A tá horrível. A Furious tá ganhando na diferença individual. Realmente alguém brilhando, porque senão já era round da Bulldozer. Porém passa a frente a Furious agora. É isso, vamos dar um salve aí pro Guilherme que tá no hospital aí. Parece passando por momentos difíceis. Então salve Guilherme, ele que acompanha aí. Parece as transmissões. Então é isso, tá salvado. Tamo junto, vamos que vamos. Agora pra esse oitavo round da partida. Melhoras aí também pro Guilherme, né? Esqueci de mandar as melhoras que são sempre importantes. Vamos lá, vamos ver o Segala por aqui. Consegue aqui o TG também. Responde ali pra cima do Max. O Andrew levou o dele. Tem mais um jogador na libo. O Andrew acertou ali o Pixel, mas não encaixou o disparo. O Cainess vai tentando no varado. Dá muito dano, mas também não finaliza o Segala. Tá por aqui, mas tem pezinho na janela. Ele consegue arrastar o Spray. O Pablusa do outro lado tá só esperando a movimentação. O KNS também esperando o avanço pra punir o Andrew. É o ponto da Bulldozer que vem chegando aí. É o 4x4 no placar. O Pablusa ainda na tentativa de um clutch contra a 4, hein? Vamos ver. Mas o VHZ fecha a conta no round. É o ponto confirmado. É o 4x4 no placar. É, tava amadurecendo. Tinha falado. Parece a SK defendendo esse bombsite aqui da Furious. E isso é uma crítica. Isso não é um elogio. Porque a SK tá defendendo mal demais. Extremamente previsível. Com bolts ali pela caixa bolts. E mais ninguém na cobertura. Precisa mudar o setup. Precisava agressivar. Precisava dominar meio. Alguma coisa. Bota 3 na A nesse round. Um ali em cima na areia. Sanduíche. O AWP. Enfim. Muda, né? O arroz com feijão. Isso é tática de matchmaking. Não de liga profissional. É isso. E agora o Andrew. Duas bangs pra cima dele. Ele ainda leva melhor. Leva dois jogadores por ali. O Andrew. Mas o KNS aparece muito bem do rato pra trazer de volta. Agora o round fica na igualdade. O Pabuz aparece mais. O KNS não vai perdoando ninguém por enquanto no round. Três eliminações pra ele. A vantagem numérica pra Bulldozer. Um avanço que começou dando muito certo. Mas eles não contavam. Era com o KNS ali pelo rato. Não tem a ver com não contar. Eles não botaram ninguém pra olhar, né? Isso é um absurdo. Os dois jogadores avançados não tinham nenhum smoke pra tapar quem saísse do caminho de rato. A estratégia, como eu falei, ousaram. Foram pra cima. Mas faltou a outra ponta. Exato. Faltou aí. Vou dar uma olhadinha e agora... Vamos ver. O Jillian. Ali pelo tapete. Tem também jogador se aproximando pelo L. E o TGE é quem confirma essa kill. E o Jillian levou o dele, mas acaba entregando a sua posição. E aí sim, né? Achei que o KNS ia pra cima daquele negócio, né? O cara levou três no round e fala... Deixa que eu levo esse aqui também. Mas aí acaba entregando a C4. Mas agora ainda tá possível. Verdade. Olha só o perigo aqui pelo meio. O Jillian levou a melhor o TGE. Também muito miado. Tava do outro lado esperando a passagem. O Jillian sabe de onde vem. Mas o TGE encaixa o spray, encaixa o HS. Pra confirmar esse ponto pra Bulldozer. E olha só. Por muito pouco, o Jillian não traz de volta. E realmente. Na verdade ele até trouxe de volta, né? Porque é muito mais do que seria o exigido dele. Ele consegue pegar essa rotação. Ele entende justamente o que tá acontecendo. E pula o jogador ali pelo meio. O TGE foi tentar cobrir uma rotação pelo mercado. Onde ele teria vantagem. Porque tinha pouco HP. Mas o menino realmente tá se tornando um monstro. Esse TGE não precisou ali marotar pra dar bala na cara. Enfrentou de frente e levou a melhor. É isso. TGE que na última partida lá pela BPL. Acho que matou uns 35 bonecos. Sim, destruiu. Destruiu. Foram dois aces, um 4K. Foi algo realmente surreal. É isso. Vamos lá então. Round complicadíssimo pra equipe da Furious. E a Bulldozer fazendo um holdzinho por enquanto. Esperando um avanço. Que quase aconteceu, né? Mas a Furious volta ali pro stack na B. E agora é só questão de dar uma passeada no mapa, quem sabe. Encontrar, né? Esse caminho mais livre. De repente jogar um jogador em cada ponta, né, Guizão? Pra buscar informação. Mas, por enquanto, a equipe da Bulldozer vai fazendo um split pra B. E aí que tá, né? Não tem ninguém indo pra A. Pelo menos pra pegar uma info. E eles vão pro meio da armadilha. Vamos ver se vai dar certo. A situação pode ficar complicada. Molotovs ali, duas. Pra tirar o Max de posição. E a equipe da Furious já tá esperta com a entrada. O Andrew Marot tá dentro do bombe. Max e Dillion levam dois. Olha só as USPs fazendo estrago. PHZ pulou de qualquer jeito ali da janela pra tentar trazer de volta. TGE também aparece pra ajudar. Mas ele tá sozinho no mundo. Vai ser eliminado. A Furious Gaming, meu amigo, fez armadilha. E aí a Bulldozer caiu nela. 5x5, tudo igual. A gente acabou de vir numa partida onde tiveram quebras de serviço. Mas lá, vou te falar que a história foi diferente. Aqui realmente não tem como defender essa estratégia da Bulldozer. Não ter controle de nada. Não entender o que tá acontecendo. Simplesmente fazer entrada no bomb site sem conferir. Aí é pedir pra se tiver uma armadilha perder, né? Trabalhou da maneira mais errada possível. E não conseguiram consertar na bala. A Furious agradece, pontua e quebra a economia. É, realmente, que vacilo gigantesco, né? Equipe da Bulldozer deu aí na última partida, na última round. Agora o Mayer tá só esperando esse avanço. O KNS vai ser pego por ele. Sem chance nenhuma ali pro KNS. E agora a entrada também muito complicada. Molotovs ali incendiárias, no caso. Vão fazendo ali o estrago inicial. O Dillion leva 2 na sequência. E o Pablusa deve confirmar uma kill. Mas é o Dillion quem leva 4 ali no tapete. E confirma. Sexto ponto da Furious, 6x5. É, só que não foi um round forçado por parte da Bulldozer, né? Foi um round econômico, uma tentativa de entrar ali na B. Mas se o setup realmente tá bom, a gente sabe que a B é bem difícil de você entrar. Ainda mais com pistolas. Se vierem as duas incendiárias no timing perfeito, mal e mal você cai na van. Então, garantiu mais um pontinho. A Furious vem um round armado, mas downgrade, né? Não é WP no BHZ. É UMP. São três letras, termina com P. Mas não é o que ele queria. É isso. Vamos ver agora o Andrew. Ali pela janela. O Meyer. Na ligação. Vai tentar aproveitar a brechinha ali da Smoke. BHZ. Essa Hs tivesse sido um pouquinho mais... Ainda deu dano, né? Bastante ali pra cima de 2. Mas um pouquinho mais pra direita seria pior ainda pros jogadores da Furious. E pode rolar o avanço ali do V... Do... Do VHZ. O VHZ tá ali no tapete. E já tem jogadores chegando pelo rato. É o Andrew quem busca a primeira kill ali pra cima do Segala. E vai partir pra cima muito cego. Dois jogadores por aqui. Meu Deus do céu! O Andrew quase consegue levar os dois. Mas o Fatal tava ali um pouco mais atrás. E salva o KNS que fica com 15 de HP, né? Pelo menos fez ali um estrago danado o Andrew. Dois jogadores avançados no tapete. Vamos ver se o KNS consegue levar pelo menos o primeiro. O Dillon agora fica esperando porque a equipe Double Don'ter imagina que o cara recuou. Mas tinha mais um por aqui novamente. O setup ali com dois marotos. Acaba funcionando muito bem. E o Fatal vai ter que ser mais do que Fatal, né? Vai ter que ser letal, eu diria. Nossa, horrível. Vamos lá. Se falasse Crucial ou alguma coisa assim, beleza. É porque é mais do que... É que nem aqueles... São mais que irmãos, são brothers. É tipo isso. É mais do que Fatal, é letal. É isso. Vamos ver se ele consegue. O problema é que o Mern já tá maroto. E aí não tem chance nenhuma pro Fatal. Ponto da Fúria. Deus, mais uma vez, 7x5. E parece que a galera ouve, né? Eu tava criticando porque eles estavam fazendo demais o arroz com feijão. Só que o arroz com feijão é mal feito. Eles resolveram, desde então, partir pra algo mais ousado. Fizeram avanço meio errado, mas fizeram. E agora eles fizeram um avanço meio errado. Só que os dois da B dominaram a cozinha. Então, algo que até então eles não tinham feito. E isso acontece porque se você perder o meio, mas você tem o domínio da cozinha, tudo bem, tá tranquilo. Você consegue lidar com isso. Então, sétimo pontinho. Meia compra agora da Bulldozer. Será que vem pedrada? Veremos. Vamos ver. A gente já viu alguns rounds assim, né? E aí vai ser execução, hein? Vamos tentar ali na base da Vizmo. Outro meia de novo nessa posição. TGE consegue a troca. A KNS levou o Max. São quatro contra três. O Pablusa tenta no spray quase. Vai dando dano, mas não chega a finalizar ali o KNS. O Fatal tá querendo plantar C4. Já tem domínio da base CT ali com seu companheiro. Vai plantar com tranquilidade. O Pablusa se arriscasse mais um spray ali na caixa. Podia punir aqui o Fatal. Mas é ele quem fica pela caixa fogo de CZ. Consegue aqui o pra cima do Endo. O Pablusa eliminado pelo TGE. E agora é só o Díder. A equipe da Bulldozer vacilou no round passado ali. Mas consegue também no econômico buscar esse ponto. É o 7x6. E jogaram no vacilo agora da Furies. Pelo amor de Deus. Matemática simples. Terceiro round lost bônus. O pro anterior foi armado. Você vai trabalhar com o cara avançado em cima do tapete da areia? Não. Você quer M4 à distância. Você quer trabalhar numa retomada. Você não quer enfrentar ali para impedir uma entrada. Claro que eles sabem dessa matemática. Mas tiveram a opção extremamente errada. E foram punidos por isso. É, realmente. Punidos. E agora a Bulldozer vem aí para tentar empatar o jogo. O Endo avançando pelo palácio. Mas não tem ninguém por ali. Quem vai ter companhia provavelmente é o Max. Vamos ver. São três da equipe brasileira ali pela caverna. O Endo já começa a se preocupar com essa região também. Vem a incendiária. Vem o avanço. Quem sabe? O Endo dia WP. O KNS. Tá de olho. Consegue a kill. Não contava ali com o pixel do KNS. Que sobrevive com o 4. Quase morreu. Exatamente. Quase morre. Mas consegue pelo menos a kill. O problema é que o VHZ agora também toma muito dano. E o Jillian já vem chegando pelo Hélio. O Fatal consegue a kill para cima do primeiro. Mas o Meier tá esperando a passagem para punir o KNS. Leva também o Fatal. O VHZ consegue a troca. Três contra dois ainda em TGE. Vai chegar nas costas o Jillian. Que inteligência. Mas não esperava mais um. E aí o Pablusa pega nas costas o VHZ. Deixa agora um x1 para o Segala trabalhar. Tá muito cego. Vai abrir ali mesmo. Meio cego. E acerta. Bala na jaca. Bala certeira do Segala. Que chega para resolver o round. 7x7. É o famoso round que a gente fala. Que teoricamente vale dois. Não dá para cravar. Porque nessas duas últimas partidas. A gente viu que. Uns cinco rounds por enquanto. Já onde os piores armamentos levaram o round. Então é o round que vem a Furious. Com quatro pistolas. Uma scout. E se falamos que a partida anterior. Foi a mais disputada. Temos outra sim. Pois é. Realmente. Muito disputado. Esse jogo aqui por enquanto. E vacilos dos dois lados também. Como a gente viu no último jogo. Rounds econômicos vencendo nos dois times. Então. Ainda completamente em aberto. Parece até que é a mesma partida. Os dois mapas na miragem e tudo mais. Mas olha só o Andrew. Consegue aqui do vacilo de Cezé. Na curta distância. Leva o terceiro de AK-47. Trocado pela VHZ. Agora que fica sozinho no mundo. O Dillian fez ali. O Andrew, no caso, fez estrago no round. E já deixa agora o VHZ. Sem muitas chances. Mas tem que tentar. O último round da primeira metade. Não tem o que salvar. Arrisca ali. Arrastada de Alp. É um excelente AWP. Um dos melhores aqui do nosso cenário brasileiro. Mas o Mayer brinca com ele. E discount leva a melhor. 8x7 a Furious. Sai na frente na primeira metade. E só porque a gente falou. O pior armado levar e levou. Dessa vez o Andrew chamou responsabilidade. Bateu no peito. E realmente resolveu. Ali com essas três eliminações. Facilitando muito o round. Então vantagem mínima. Partida extremamente aberta. Foi um bom round. Lá do tanto CT quanto TR. Com muitas falhas. Mas mesmo assim um bom Ralf de ser assistido. Agora vamos ver. Se vai continuar com esse trabalho. Quando invertem os lados. É vamos ver então. Agora no lado CT. A equipe brasileira. Os uruguaios e o argentino Mayer. No lado TR. E vamos ver. Qual vai ser a tática da Furious. Por enquanto. Jogador avançado no palácio. Um outro marcando a caverna. E tem avanço na caverna. Vamos ver se o Dillon. Vai conseguir alguma coisa. Vem smoke. Ele acaba entregando a posição para o TGE. Vem chegando de fininho. Vem chegando de mansinho. Vem chegando devagar. Mas toma na jaca. O Dillon. Confirma essa primeira kill. Fatal Marota aqui na ligação. Vão passar dois por ele. O Max não perdoa. Vai caindo a lista da equipe brasileira. VHZ completamente cercado. Um por um. A Furious vai vencendo o round. Vai caindo a lista da Bulldozer. E realmente. Segala sozinho agora. Porque o KNS foi eliminado. Olha só o Segala. Ainda acreditando. Leva dois. Será que ainda? Meu Deus. O terceiro também veio. Puxa uma outra USP. Só três balas no pente. Recarrega. Não sabe onde estão os outros dois. Tem uma HE ali no caminho. Ele não viu. Ele não pegou. Ele não tem defuse kit também. Vai ter que buscar um Ace Clutch. Aqui no round. E o Dílion dá volta. E o Dílion leva a melhor. Ponto da Furious. 9x7. E não dá nem para criticar. Ele fez muito mais do que era o dever dele. E olha que ele não está nas melhores partidas. O Segala, como eu falei, é um grande jogador. Ainda mais de Eagle. Eu acho que a gente sempre fala do Del Boni. Mas o Segala também joga muito bem de Eagle. A estratégia funcionou muito pelo avanço do TGX. Seria uma parte fundamental da defesa. Quando viesse pela ligação. E aí um a um foram caindo na mira. Você pode ver que em todo momento os terroristas tinham a vantagem numérica para duelar. Verdade. Estavam ali. Foi uma boa tática. Uma boa execução. E melhor ainda foram as balas. E agora o Max soltando o spray. Leva a dois. Empatar o Responde. Mas o Andrew resolve. E agora quatro contra dois. Mais um round. E já fica muito encaminhado aí para os hermanos da equipe da Furious. Vamos ver se a Bulldozer ainda atira mais alguma arminha. O KNS na verdade ali de Colete 2. Poderia até pensar em salvar já né Guizão. Não sei. Acredito que sim. O Colete 2 ele vai valer bastante no próximo round. Mas se matar e pegar uma arma é melhor ainda. É. Matou. Mas duvido que vai pegar arma. Consegue mais uma kill ainda. Não pega nenhuma arma. Mas pelo menos tira duas. E agora. Vamos ver. Bom. Agora é econômico né. Não tem jeito. 10x7. Eles poderiam forçar se fosse justificado pelas eliminações e conseguiram pela terrorista. Isso realmente não aconteceu. 10x7. Vem agora o econômico. E com essas pistolas eu acho que é o round mais fácil da gente afirmar que vai dar certo para a equipe terrorista. Principalmente porque não é stack né. Se fizer o padrãozinho pra mim nunca sou chegado em padrãozinho não. Mas é combate pelo meio. É. Então combate pelo meio avanço ali da equipe brasileira. Mas a entrada vai ser pra A. E dificilmente a equipe da Furious vai vacilar nesse round. Pelo menos o Fatal consegue uma kill já. O Endo vem tentando responder já com a sua Mc10. Meier na K47. Mas é o Max quem leva. O Fatal levou mais um. Cegala eliminado. 3 contra 2. Cai agora sim o Fatal. E o KNS. Olha só o KNS hein. Consegue uma kill. Agora 2 contra 1. O problema é que ele está sem colete. Com 32 de vida. E toma ali. Na testa na fuça. Ponto da Furious mais uma vez. 11x7. É mas dessa vez eles tem o que comemorar né. Sem investimento conseguir 3 eliminações. É claro que pra quem tem chance de vencer o round. Como eles conseguiram as eliminações iniciais por ali. Você nunca vai ficar feliz em perder o round. Mas analisando friamente. Foi um round muito benéfico. Já vem aqui inclusive com 2 WPs. Cegala e VHZ. Chamando a responsa. E se perder esse round aqui. É o Meier tem muita grana. O resto tem que improvisar. Vai ter um com armado? Vai. Mas improvisado. Pois é. Venha então agora para o primeiro armado da partida. Mas realmente as duas equipes não tem garantido o armado da próxima. Então o jeito como se desenrolar o round é muito importante. Não só a vitória. Mas também o número de armas salvas. Agora o TGE é quem já busca 2 eliminações ali pelo meio fatal. Fica esperando o avanço do palácio. E a Furious já pediu uma pausa. A blusa eliminado também. E aí realmente já foi para a conta. O round. Só o fato da Furious ter pedido o pause ali. Já mostrou que nem eles acreditavam no round. Sinceramente eu até estranhei. Parece para mim que teve algum problema. Ele caiu. Eu também fiquei pensando nisso. Mas está todo mundo andando. É então. Eu não sei. Até estranha o momento do pause. Porque ele poderia ter esperado um pouquinho para chamar o pause. É muito não acredito nos meus companheiros. Caiu o Andrew. É. Porque no meio de um round. Se você chama um pause. Você está conversando a respeito. Você já deu o round convencido para o outro lado. Isso é desastroso para os caras que continuaram vivos. Falta de confiança dos seus companheiros. Mas então está justificado realmente o Andrew. Que acabou caindo. Eu não estava na tela dele para saber se teve impacto ou não. Mas olha a entrada. Pode ter chance ainda. Olha só o Dillian. Na verdade é o Meier que não consegue a kill. Está sozinho. Mas pelo menos um plant da C4 já seria bem interessante. Eles não tem tanta grana assim. Mas com o plant quem sabe melhora a situação. Mas ele vai para cima tentar a kill. E o KNS fecha a conta. Ponto da Bulldozer. E não vai ter. Voltou já. Então rapidinho voltou o Andrew. Mas aí que está. Será que compra, Guizão? 8 mil para 6 para o Meier. Dá para dropar ali duas AKs. A grande questão não é nem o dinheiro do Meier. O dinheiro é no Andrew e no Pabusa. No próximo eles vão ter que improvisar. Então já que a cenária de duplo eco nesses dois jogadores. E o resto consegue improvisar algum tipo de compra. Tem que comprar sim. É justamente isso que eles fazem. Já vê duas AKs. O Dillian tem dinheiro. O Max poderia vir de um P ou pistola. Então vai ser um armamento limitado. Como eu falei. Improvisado. Mas mesmo assim a gente já viu equipes fazendo mais com menos. E olha só. Aqui o Dillian está inovando. Você não está vendo aí, Guizão? Mas ele não está com o cachecol. Não é cachecol. Como é que chama aquele paninho que os TRs usam ali em volta do pescoço? Ele está com um paninho preto aqui. Dando uma inovada. O CSGO também é moda. Exatamente. CSGO Fashion 2018. É isso. Vamos lá então. Vamos ver agora. Olha esse pezinho é sempre interessante. O pezinho lá na esquerda. Que é justamente o pixel onde o TR geralmente não vem cravado. Agora o Andrew preparando a smoke da cabecinha. Vai ser uma execução para A. E chegando pelas costas o Pablusa. Por enquanto é ele quem fica apenas de CZ. O Max também de UMP. Mas são três a casa aí para a equipe da Furious Gaming. Que ainda tem grandes chances no round com esse armado. A entrada vai acontecer a qualquer momento. O Fatal muito cego. A entrada vai acontecendo. Ele abre já levando o primeiro. Se esconde na areia. A flecha atrasa a entrada. O Fatal dá cara na segunda bang. Leva mais um. Vai bangar de novo. Olha só o Fatal. Sensacional o trabalho dele para levar três. Mas agora eliminado. O TGE aparece para ajudar. E o Pablusa já deu a cara. Levou o KNS. E o VHZ foi displicente ali demais. Acabou perdendo a sua Alpe. Vamos ver se consegue recuperar ali o TGE. Segala buscou a Alpe. E o ponto é da Bulldozer. É, e que round do Fatal. Literalmente foi fatal ali. Só no último jogador que ele acabou não conseguindo. Três eliminações. E a gente poderia botar 3,98. Porque ele deu muito dano de pistola no último jogador que entrava pela caverna. Deu de graça a kill para o seu companheiro. De novo não tem dinheiro. Então olha a vantagem que não vai existindo mais. É Rush B. Vamos ver. Rush B. O Segala já crava. Nossa senhora. Achei que ia ser um espetinho triplo. Mas ele não levou ninguém. O KNS sim segura o spray para levar dois. Vai tentar levar mais. São jogadores já encurtando. O KNS se vira muito bem ali na van para levar três. O Fatal aparece. E mais uma vez vai fazendo jus ao nome. Letal. Fatal. Para confirmar. 11 a 10 agora no placar. É, era de se esperar né. Conseguiu ainda uma eliminação. Acabou demorando o Fatal quando ele viu todo mundo. Achei até que o Furious pecou por não ter aquela flash por cima. Que é justamente para quebrar o cara que vai picar ali na van né. Que vai aparecer na van para ver que tem alguém vindo rápido. E isso que era um AWP. Imagina se fosse o M4 ali por cima. Já poderia ter parado o round já por ali. E já vemos que se preparam para uma execução. Está com cara de execução padrãozinha ali para esse bomb site. É, o problema é que é só o Fatal aqui no Bombe A hein. A equipe da Bulldozer deixa ali o jogador sozinho no Bombe. Obviamente recuado o suficiente para ganhar informação e não precisar se expor. Não morrer ali sozinho. Mas talvez não seja exatamente isso que a gente estava pensando não hein. Porque dois jogadores já recuam ali da caverna da base TR. E já vão se direcionando quem sabe para B. Enfim, acho que a Furious... Ah não, agora voltaram a posicionar os Smokes. Vai ser execução mesmo. E provavelmente um split para A. O C4 Mairn dropou. Buscou de volta. Ninguém quer ficar com a C4. E agora sim a entrada vai acontecendo. Mairn vai buscar ali a entrada. O TGE está pela ligação. O Fatal recuou muito ali na base CT. O TGE está só esperando. O Max viu a ponta da arma. Não vai vacilar. Ficou fácil para ele essa eliminação. A C4 já foi plantada. E a Bulldozer optou em trabalhar nesse retake. E o round já vai ficando complicado. Essa é que é a verdade. Vamos ver se eles têm ali uma boa execução. Um bom retake ali entrosado. Só que o Pablusa já levou o Segala que chegava pelo meio. E agora já é hora de bater em retirada. E o round que foi muito simples. Depois da execução. Tudo bem que os jogadores se separaram. O que eu senti falta era de alguém olhando essa ligação. Até achei que o Segala fosse buscar o combate ali pelo L. Mas ele não viu a passagem pela direita. E aí quem tirou vantagem disso foi justamente o terrorista. Que acabou vendo o CT na cabecinha. E com duas eliminações. É o timing né. O timing para a blusa. Então conseguindo essas duas eliminações. Ganhando o último round. E de maneira inteligente. A Bulldozer recuou. Porque são dois jogadores que conseguem fazer uma recompra. Inclusive WP se fosse o caso. Então não tem problemas para voltar a armada agora. O problema seria futuramente. Caso a Bulldozer não conseguisse vencer. E para mim não foi nem setup defensivo não. Viu XRM. Porque o setup de retomada está bacana. O problema é que se você está na retomada. Você não pode tomar aqui o inicial. Então se o cara da base CT. Que você já falado que era o Fatal. Certo? Sim. Você viu para onde ele foi parar ou não? Ele foi lá para o respawn mesmo né. Exato. E por que o segundo fica na cabecinha então? Foi sozinho né. Vendido. Não faz sentido. Se tem alguém comprometido dentro do bomb site. Não importa a posição. Pode ser Sanduíche. Pode ser Nilba. Pode ser na areia. O segundo jogador CT ele precisa estar ali para dar auxílio. Se não tem ninguém tudo bem recuar. Mas acabou vendendo né. Ele tinha que se proteger de todos os lados e não conseguiu. Pois é. Não trabalhou em conjunto ali a Bulldozer na situação né. E aí acabou que... Deu ruim. 12 a 10 no placar. A equipe da Furious pontua de novo. E acaba que quebra a economia da Bulldozer. Que força tudo que tinha. Mas olha só o Max. Onde é que já está? E o Segala. Tentou um avanço arriscado né. Ficou ali de costas. E assim... Ele estava esperando uma flecha e ia virar para um Segala. Tá certo. TGE vai fazendo a sua parte ali. Pelo menos levando dois jogadores. Tenta se esconder no rato. Mas o Andrew vai para cima e finaliza. 3 contra 3 agora no round. E eu estava quase acreditando nesse negócio da flecha ali. Mas é verdade. Ah estava aqui a flecha mesmo? Não não. Ele entrou de costas esperando a flecha. Normalmente como você desce caminho de rato você desce bangando. Ah entendi. Ele estava de costas esperando a flecha aparecer e pegar a iluminação. Problema que não veio o flecha. E aí ele acabou ficando de costas. Entendi. Entendi. Mas teve a parte de piada também. É que a piada foi tão boa então que fez sentido. Achei que você tinha falado só pela piada. Mas é que realmente você é um gênio né o Guizão. Aqui a gente não tem muito o que questionar sobre ele. Agora 23º round. O Andrew já faz a passagem ali. Mas não resolve entrar na janela. Achei que ele iria optar por isso. 3 contra 3. E mais uma vez jogando bem recuado a equipe da Bulldozer aqui no Bombeá. Vem Smoke para Django. O Andrew já tinha feito a passagem né. E agora Bang para CT. O Andrew vai dominar essa região. O Fatal está bem recuado para pegar essa kill. E a vantagem é da equipe da Bulldozer. 3 contra 2. Mas a C4 já vai sendo plantada. É plantada agora. E a vantagem no After Plant. A equipe da Furious. O Fatal vai streifando e soltando os disparos. O Mayan vai fazer essa pop flash para abrir junto com ela. São vários jogadores por aqui. E aí o Mayan acaba sendo punido. Dillon para tentar o clã. São 3 indo para cima. Meu Deus do céu eu achei. Por um momento que daria certo. Mas o Kainese estava um pouquinho separado. E por pouco Dillon não faz o lance épico aqui hein Guizão. É mas não só isso. Se você for pensar. A gente sempre fala né. Trabalha junto. Trabalha junto. Mas mantenha uma distanciazinha ali. Todo mundo. Para não correr esse risco. Só que eles venceram a Bulldozer. Depois de ter seu lost bonus resetado. XRM. Com um jogador sobrevivendo. A compra vai acontecer. Mas tem dinheiro também a Furious. Que não vai forçar. Aí não faz sentido. Imagina agora. O cenário é o seguinte. A Furious força. Porque eles tem dinheiro para isso. Se vencer esse round. Eles venceram a partida. Mas eles vão de meia compra. Pensando no próximo. Pois é né. Vamos quem sabe entregar o empate da partida. Para a equipe da Bulldozer. Que ainda vem para um armado muito melhor do que eu imaginava né. Você mencionou que eles perderam tantas armas. E ainda conseguem fazer um excelente armado aqui. Olha só o Kainese. Sem dó. Sem piedade. Parte para cima. Leva dois. Quem sabe o terceiro. Mas é trocado pelo Max. O Fatal. Está de olho no avanço. Essa posição é sempre muito forte contra o Palácio. Busca o primeiro. O Mann sai para fora. Apesar da redundância. E é eliminado. Ponto da Bulldozer. 12x12. É. Um plano de fake. Ele acaba indo para os ares. Quando você é parado na cozinha né. Você vai tentar ruxar B para vender o fake. Só que você não passa na cozinha. O cara está avançado. E ele sabe que não tem mais ninguém ali. Então não adianta esse fake. Porque a defesa continua do outro lado. 12x12 acontece aquilo que a gente tinha falado. Cedeu o empate. E vamos ver se vai ser justificado ou não. Vamos ver Smoke. Ali na ligação. Para quem sabe dar a cara e já buscar uma kill por ali né. Mas joga um pouquinho mais safe o TGE. E olha só né. KNS Fatal e TGE. Os três ali com pelo menos 20 kills. E do outro lado o Jillian né. Com 24 eliminações. Pessoal mais baludo aí até o momento na partida. 12x12 tudo igual. Essa sim visão. A partida mais disputada até o momento. Não pelo placar mas pelo jeito que está se desenrolando né. Concordo plenamente. É isso. Obrigado. Fiquei feliz. Vamos ver. VHZ está cravado. Achei que o jogador ia passar. Mas o raio-x deu uma enganada. Só adicionando uma informação. Você até falou do jogador mais letal que é o Jillian. Ele tem 93 de ADR. O Max Sujas. O Max né. Ele tem só 16 abates. Mas ele tem 92 de ADR. É isso então. Realmente as vezes. É o jogador que não mata tanto. Mas ajuda né. Miando né. Os oponentes. É praticamente uma eliminação para o round. Sendo que ele não tem isso. Mas olha a entrada já foi feita. Cadê? Ah rapaz. Ninguém apareceu. Meu Deus. Realmente. O setup da Bulldozer. A gente já está vendo eles atuando assim para o retake. Em vários rounds né. Mas tinha que ter uma flash só para alguém aparecer. Vai que está plantando vacilando igual eles estavam ali no AC. Exatamente. Pois é né. Vai que. Não consegue uma que vinha. E a flash não tinha que vir nem da base CT. Ela teria que vir da ligação. Pois é. Mas não foi o que aconteceu. E agora vão ter que trabalhar no retake. Vem smoke para o bombo. VHZ passa para a caixa fogo. Tem o Andrew no palácio. Mas realmente né. Olha. Enfim. Não vou nem comentar muita coisa. Mas lamentável aí o round da Bulldozer. E a Furious agradece. Confirma mais um pontinho 13 a 12. É 13 a 12. E o dinheiro agora da Bulldozer. Vai ser no limite para uma compra improvisada. Ou então eles vão ceder o 14º. Vai ser realmente uma compra improvisada para o meu KNS. Com 1.500 né. Esse sim vai ser prejudicado. Apesar de estar DCZ. A entradinha da Furious. Ela poderia ser evitada. Até acho que. Nem sempre uma retomada. Retomada. Um modelo covarde. Que você nem tenta dar um spray. Que você nem vê quantos estão entrando. É sempre a melhor solução. E a Bulldozer quando foi fazer a retomada. Gostei do post-plant. Da Furious. Por ter controle da ligação. Por ter controle de algumas regiões. Até o jogador do palácio. Ele ficou aberto. Uma posição que ele pegaria para punir. Que passasse pela caixa fogo. Até mesmo caixa padrão. Então foi muito bom realmente. Esse post-plant. Tinha um controle de tudo né. Mas controle graças ao posicionamento da Bulldozer também. Foi um controle de graças então. Exatamente. Ai ai. É isso então. 13x12 no placar. A Furious passa a frente. Vem aí para um round na vantagem. Bélica. Andrew fica sozinho aqui na B. Quem sabe para chamar atenção. Se conseguir uma kill aqui. Já é muito interessante no varado. Elimina o KNS do round. Agora a Bulldozer vai ficar muito preocupada com esse bom bebê. O Cegala dá muito dano. Finaliza o jogador sem tomar nenhum tiro. Nenhum de HP sequer. Perdido por ele. Mas olha o sprint do outro lado. E o sprint vai acontecendo do outro lado. Bem visto. Bem mencionado. A entrada vai acontecer aqui para A. Mas o setup aqui de defesa na caverna. É muito interessante. Já foi o jogador que chegou da ligação. Eu estava entendendo nada Guizão. Eu não estava entendendo nada. O Fatal ainda levou dois. Mas já tinha feito a passagem. Por ali o Pablusa pegou o jogador de costas da caverna. Dois contra dois ainda. Flash aqui do Max para abrir. E para fazer a passagem é boa. Mas os dois da Bulldozer dão a cara juntos. Os dois da Furious também fizeram a mesma coisa. Mas a Bulldozer leva a melhor. Empata o jogo de novo. 13x13. A pesca do Ender foi muito boa. Segundo a tentativa dele. Eu concordo também. Porque se ele pega aquela kill. Ele garante o Robesite de graça. Mas mesmo assim o 4x4. A vantagem para fazer a entrada da Furious. Nesse split. Ainda mais com os dois jogadores avançados pela caverna. Foi sensacional. Só que parece que os jogadores. Eles não se importam. Quando eles não tem o controle de algum lugar. Eles... É só faca na mão. Todo momento a gente vai vendo nesse nível. Faca na mão. Faca na mão. E avança no TGE. É rapaz. TGE leva o primeiro. Mas é trocado. O Max fica ali muito miado. Fatal. Vai buscar a maquil. Mas tinham dois. E aí? Também não consegue trabalhar. Mas olha a sua vida. Pablusa e Max. Só a capa da Gaita. E agora a Bulldozer. Com três jogadores bem armados. Os três coletados. Ali com colete dois também. Só o que fica faltando. São utilitários. Para segurar uma possível entrada. Vamos ver. Tem ainda também. Defuse Kit no KNS. E é o Cegala. Quem vai avançando aqui. Pelo caminho de rato. Pode encontrar o Max ali. Que está sozinho. Muito miado também. Mas a entrada de novo. Vai ser para A. E só tem por enquanto o VHZ. VHZ sozinho aqui. Para segurar essa entrada na A. São três jogadores. Vindo para cima dele. Do outro lado. O Cegala vai avançando. O VHZ ainda fica esperando. O Cegala vai encontrar o Max. Será? Por enquanto ainda não. E olha só. A equipe da Furios está esperando o Max chamar a atenção para entrar também. E agora o Cegala viu. O problema é que ele vai fazer com que o KNS fique lá na B também. O VHZ vai demorar para ter ajuda. O Cegala buscou o primeiro. Mas agora é a entrada da equipe da Furios. O VHZ levou um que já é importantíssimo para ele. Dois contra dois. É a Bulldozer de novo. Na tentativa do retake. Meyer apenas de MP9. Dá muito dano. Mas o Cegala lá de longe finaliza. E agora? Dois contra um. Será que pegaram a informação ali da passagem para a CT? Parece que sim. Parece que o KNS está esperto ali com a posição do Dillon. Que para a mira. Mas o Cegala já vem chegando soltando seus disparos. É só os dois chegarem juntos que dificulta demais. E é na USP que o Cegala resolve três eliminações para ele. A Bulldozer volta a pontuar aqui dois rounds em sequência. E confirma o 14 a 13 no placar. E só que olha que momento para isso acontecer, né? Conseguiu vencer dois na sequência. Do outro lado não tem dinheiro. Então você ia lutar por uma prorrogação? Não é interessante. Eles vão ter que improvisar alguma coisa. E eu... É claro. Muitas vezes pode funcionar isso. Com o CS a gente trabalha com probabilidade. A gente... Nós que comentamos, analisamos. A gente fala das coisas que seriam mais viáveis de serem feitas. Por terem uma chance maior de darem certo. Se você está jogando 4x3. Não vale a pena você mandar o Maxu GGW para um lado. É melhor trabalhar junto para um lado. Que você vai ter essa vantagem. Ele está com pouco HP. Bota ele na frente. Ele vai entregar a posição, por exemplo, do EVHZ. O cara com mais vida vem atrás e faz a troca. Seria um 3x2 ainda com bomba plantada. Fora esse detalhe. Não entendi o porquê da passagem para a base CT também. Os dois. E parece que ainda ficou travado. Ele tomou um tiro e não conseguiu mais passar. E aí? De MP9 que estava também, né? Demorou um pouquinho para se adiantar naquela M4 do VHZ. Chance da Bulldozer. Agora, porque vem para a prorrogação a Furious. É, rapaz. Vamos lá, então. Furious acreditando nessa prorrogação. Porque vem para um... Nem pistolete é, na verdade, né? Não, não. É só os jogadores. Realmente, se você for ver. Eram só os jogadores. O Jillian que não justifica muito ele puxar o colete. Porque ele acaba se prejudicando. Ele tinha um pouco de dinheiro a mais. Inclusive, ele gastou bastante nesse round. 1.650. De 3.350 que ele tinha. Poderia ser um cara que droparia uma Alpe. Talvez, dependendo do resultado desse round. Mas, enfim. 14 a 13, a Bulldozer tem a chance de ouro para mim de chegar no 15º ponto. Porque não tem mais dinheiro no banco da Bulldozer. Seria um desastre perder esse round. Realmente. É o tipo de round que a gente já viu acontecer demais hoje, né? A equipe não pode perder. A gente fala, ressalta isso. Eles vão lá e conseguem de algum jeito. Vamos ver se a Bulldozer, dessa vez, não vacila. Olha só o fatal eliminado. Mais uma vez a história vai se repetindo. Mas o TGE aparece muito sólido. Leva 2. Dá muito dano também para cima do Jillian. Fica no 3 contra 3. Agora o round. KNS lá pelo mercado. VHZ de AWP. E o Segala já se aproximando. No varado. Impede o Plante. O VHZ acerta. Bala para cima do Pablusa. E agora é só o Jillian. Errou a HE ali. O Segala. Mas a Flash ele acerta. Acerta tanto que cega também o KNS. Mas aí não tem problema. Ele consegue finalizar e confirma. 15 a 13 para a Bulldozer. Pelo menos um pontinho. Eles já garantem. É. E estava se encaminhando para aquilo. Se não fosse, na minha humilde opinião. O Segala pela ligação. O cenário pós-Plante. Ele é muito diferente do que os terroristas. Sem a bomba plantada. E com os CTs chegando ali na cobertura. Então. Realmente acabou salvando. Claro. Bom trabalho do TGE. De conseguir as duas eliminações. Mas mesmo assim. Em prorrogação. Ou 16 a 13 e 14. Vamos ver. Vamos ver. Vem aí para um bom armado. A equipe da Furos. Mas já começa com o Segala. Levando o primeiro jogador. TGE eliminado. Traz de volta. A vantagem numérica é da Furos. O VHZ na curta distância. Consegue levar um. Mas fica. Agora só o KNS. Para tentar trazer de volta. Busca o M4 no caminho. Mais um contra três. Realmente. Não sei. Se vale a pena partir para cima. Guizão. A grana também não é tão boa assim. Não. Não vale. Lembra que eu falei no round passado. E no round passado. Que eles confirmaram. Devido ao final do round. Não era um round muito confortável. Mas ele parece que está acreditando. Eu acho que a decisão muito errada foi parte dele. É com certeza. Ele já está num lugar aqui que não tem mais volta. Realmente. Não faz sentido. Ele tem 3.800 agora. O VHZ 4.300. Se ele mantém essa. Ele dropa uma. O VHZ tem para ele. São tendo pelo menos três M4s. Enquanto isso. Na verdade. Agora o que vai acontecer. São duas M4s. Só que. Não. Ele vai vir de famas inclusive. Decisão extremamente contestável. Ele foi para o modo herói. Não é nem modo herói. Foi para o modo herói. Mas. Pode ter apostado a partida nessa brincadeira. É isso aí. Realmente. Olha a situação. Dramática aqui no jogo. É a Furious buscando esse overtime. Pode ser o primeiro aqui da competição. E do jeito que está. As coisas é o que tudo indica. Que teremos sim esse overtime aqui na partida. Kendro. Cravado ali no avanço da caverna. Já sabem que é um round complicado para a equipe da Bulldozer. Então ficam esperando algum tipo de avanço. Por enquanto não vai acontecendo mais. Já aconteceu ali no começo com o Segala. Mas agora a Bulldozer dá uma acalmada. Vamos ver. Fatal. Encurtando um pouco a distância ali na ligação. Vem Smoke aqui para a janela. Do lado da B. Smokes. Interessantes ali sendo jogadas. O Fatal é pego pelo Max ali no meio do caminho. E agora. Cinco contra três. Sinceramente. Ouso dizer que está muito próximo de ir para a conta. O TGE ainda consegue uma kill. Mas já foi. Já foi para a conta. O TGE com 12 de vida. E o KNS com 48. É só questão de tempo. A Furious vai empatar. Que o jogo vai levar para o overtime. E vamos ver o TGE que ele consegue aprontar. Realmente. Sensacional. Agora sim. Confirmado o jogo mais disputado aqui do dia. Hein, Guizão? Não. Confirmado com certeza. E a Bulldozer teve sua chance. Fez um 15 a 13. Veio para o round armado. Começou a tomar prejuízo justamente nesse round que foi salvo. Aí no próximo foi condenado. De novo round rápido. A Furious trouxe de volta para mim muito na individualidade. Dessa vez três eliminações para o Max. E vamos ver na prorrogação. Vamos à distância. Quatro mapinhas jogados hoje. Dois foram equilibrados. De 2 de 16 a 12. A gente teve o da IE que não foi tão equilibrado assim. Mas esse aqui. O nível está equilibradíssimo para ele. Dos dois lados. Os dois lados acertando bastante. E errando bastante. É, realmente, né? Vimos muitos erros aí acontecendo, né? Em rounds que não eram para dar certo o que acabaram dando certo. Mas ainda assim, um jogão, né? Um jogão muito disputado. E as duas equipes aí brigando até o final. Mas o fato é que pelo menos dessa partida ninguém sai sem ponto da liga, né? Não só isso. E dessa partida aqui também ninguém fica na liderança. Pois é. Exatamente. Então, quem vencer leva dois pontos. Quem perder leva um, né? A pontuação da prorrogação do overtime é diferente, né, galera? Então, já fiquem atentos aí para isso. Porque, enfim, né? Às vezes, se eu não me engano, na HLTV talvez apareça errado também. Isso é uma coisa que a gente está tentando ver ainda. Porque na HLTV, apesar de a gente ter os nossos infiltrados ali, né? Brincadeira, né? Mas a gente tem o Martin lá que trabalha na HLTV e que tenta ver essas coisas para a gente. Ele falou que ainda não conseguiu pôr essa pontuação diferenciada igual da ESL Pro League. Mas vamos lá. Em breve a gente consegue. Vem agora a entrada pelo meio. O início aqui da prorrogação. O Max já dominou a ligação, né? Nem precisou da bang ali do Andrew. O Fatal fica no sanduíche. Ele gosta pouco, né, de um sanduíche, né, Guizão? Que rei. É isso. Fatalzera é parceira. Fatalzera é muito brother, muito gente boa e excelente jogador também. E agora, olha só. Cegala consegue aqui o ali para cima do Meian. Pablusa ali por cima do tapete. O Kainese aparece na mira dele. Ele cai já, soltando o spray e finalizando. 4 contra 3. O Cegala consegue buscar mais uma para trazer então esse 4x2. Só que o Bombe B completamente dominado. É, mas é um 4x2 sem preocupação. Se jogar certinho, jogar junto. Ali tem Molotov, tem duas smokes. Então não está tão desfavorável assim não, tá? Inclusive favorável para a Bulldozer e o flanco já acontece. Pois é, Andrew. Panta-se 4, mas já vem chegando pelas costas do Cegala. Muito miado. Andrew cravado na passagem do mercado. Perigosíssimo esse jogador. Vai abrindo pouco a pouco. Fatal aparece, mas consegue ali escapar desse disparo. Andrew agora é quem vai ser pressionado. A equipe da Bulldozer está demorando bastante. Mas agora sim, vem o retake. O Fatal acelera o passo. Encontra o jogador no Bombe. O Girão levou um, mas é trocado o Fatal. Leva dois. E confirma o primeiro da prorrogação aqui para a Bulldozer. É, na prorrogação você não tem que se preocupar tanto com a economia. É muito mais se preocupar com pontuar. Claro que se você vencer dois rounds bem, o terceiro pode vir de brinde. Mas ainda prefiro ser mais cauteloso e foi isso que fez a Bulldozer. Você pode ver que até o último momento o Fatal ainda estava cravado ali no sanduíche. E os dois jogadores fazendo a entrada lá na B. Quando teve essa confirmação, o Cegala recua. Todo mundo recua e trabalham ali de forma mais conjunta para garantir o pontinho que eles precisavam no tempo regulamentar para fechar a partida. É sempre assim. É, rapaz, é sempre assim, né? Tantos rounds ali sem conseguir pontuar. Chega no overtime e faz logo de primeira. Agora o Cegala ali pelo Moscou. Vem a Smoke para bloquear a visão de quem está pelo L. E a entrada é pela ligação, hein? Fatal mais uma vez no sanduíche. E a entrada pela caverna vai acontecendo. O TGE também fica aqui pelo arinho. Max já vista esse jogador. Leva também o Fatal. A entrada fulminante da equipe da Furios. E deve confirmar, então, esse empate na partida mais uma vez. É só o KNS que sobrevive. E está muito longe para tentar fazer qualquer coisa. 16x16 segue muito disputado o jogo. É, chama a Bulldozer de pequeno príncipe e dá uma lida nesse livro. Porque é perfeito o round. Parecia que já sabia, né? Tudo onde estava a equipe da Bulldozer. Todo mundo entrou cravado no pixel correto para garantir esse empate. E a equipe da Furios não é a primeira vez que os jogadores passam ali na ligação completamente sem proteção nenhuma. E chegam dando bala quem está na caverna, na areia, enfim. Mas, ao mesmo tempo, a Bulldozer, gente, está na 23ª rodada. Tem uma smoke na ligação e ninguém está olhando, né? O round passado ainda o cara que estava na areia deu uma conferidinha e conseguiu levar melhor. Mas dessa vez aqui parece que desencanaram 100% e agora lá na B eu quero ver o KNS. É isso. Essa ajuda... Ah, depois eu falo. Vamos ver, a entrada vai acontecer. O KNS está sozinho aqui. Quero ver também como é que ele vai se segurar. Já entregou sua posição, mas leva dois ainda. É eliminado na sequência, mas faz a sua parte. E agora o problema é que a Bulldozer ainda... Não sei. Não estou entendendo não, Guizão. O que você não está entendendo? O pessoal vai salvar agora para o... Não, é a mesma coisa daquele outro round. Eles não estão se precipitando. Tudo bem que até é um pouco demais por acreditar nesse fake, né? Acho que eles estão realmente acreditando no fake que não está acontecendo. Eles não viram a C4 naquele confronto com o KNS e acabaram achando que não seria por ali. Por quê? O round foi tão bom na A que justificavam o repeteco com parte da Furious. Reforçaram e até o finalzinho acreditaram que seria por ali. É, foi uma aposta grande ali, né? Mas aquilo, eram quatro vivos. Deixa um dois na A. Deixa dois na A e vai dois para B. É com P ou B que você falou. O quê? Ah, aposta? Tá certo. Vamos ver o fatal aqui. Partindo para cima, o TG é levo. Primeiro tem jogador dentro do bombe ainda. É só o Pablusa, a equipe da Bulldozer. Vai calando a minha boca. E vai confirmando um excelente retake aqui. Não tem defuse kit. Olha só o perigo. Vai dar ali no último. Não vai. Não vai dar. Não cala a minha boca, não. Eu é que calo deles, Guizão. Brincadeira. Mas realmente, enfim... Demoraram demais aí para o retake aí. Ainda mais que não tinha defuse kit, né, Guizão? Não, não é nem isso. Ainda mais que não tinha ninguém nem próximo. Normalmente, quando você perde uma região, alguém tem que rotacionar pelo menos por informação. Você continuar apostando na A sem ter informação da B. Inclusive, o cara do meio foi pego desprevenido porque ele não fazia ideia de onde já era dominado pelos terroristas. Então, pagaram o preço justamente por isso. Não ter informação. E aí, quando rotacionaram, tudo bem. Eliminaram com rapidez. Mas a gente viu que essa rapidez não foi o suficiente. 17 a 16. O número mágico é 19. Está mais fácil para a Furious do que para a Bulldozer, que precisaria fazer o lado TR perfeito. Cara, olha. Esse último round aí da Bulldozer, vou falar para você, hein. Pelo amor de Deus, galerinha. Não pode deixar. Dar um vacilo desse. Mas, enfim. Vamos acreditando. TGE, 30 eliminações já na partida. Realmente, está em uma fase incrível. O TGE. A equipe da Bulldozer vem crescendo bastante nos últimos tempos. Mas ainda uma equipe com muitas falhas. Você mesmo mencionou antes do início. Alterna jogos muito bons com jogos muito ruins, né, Guizão? Então, obviamente, uma equipe ainda nova. TGE, VHZ e Fatal estão há muito tempo juntos. Mas ainda uma equipe que precisa de melhorar um pouquinho alguns detalhes do seu jogo, né? Concordo 100%. Precisa uma equipe de elite. Eles precisam ser constantes. Não podem alternar altos e baixos. Senão, é difícil chegar no topo. Pois é. E agora, vamos ver a entrada aqui do Cegala sozinho pela A. Gasta ali a sua Molotov na região do banco. Vai tentando dar o combate com o jogador da CT. Mas a entrada vai ser pra B. E o Andrew já consegue acertar a pesca pra cima do primeiro. Vai ter a troca pelo KNS. A equipe da Bulldozer tem a chance de dominar o bombe. Mas já aparece ali o Pablusa. Tem uma Smoke bloqueando a visão dele. O TGE tá de lado. Vamos ver se o Pablusa vai querer avançar ou não. C4 plantada. Incendiário acaba entregando a sua posição ali o Pablusa. O TGE já fica muito esperto com ele. Vem a Bang. Se esquiva muito bem. Finaliza o jogador. Vem mais um por ali. O KNS tá de olho na passagem ali da porta do mercado. Dá muito dano. Finaliza, mas é trocado. 2 contra 2. Ainda perigoso. O VHZ leva o Max. O Dillon tá sozinho. Cegala encontra no meio da fumaça. E confirma mais uma vez o empate no jogo. 17 a 17. É, eles trabalharam reforçando esse bomb site A. Só que deixaram o Andrew sozinho na B. Que até pegou uma eliminação. Mas não tem o que fazer de dar o LP sozinho por ali. Se você tá avançado. Se você tá recuado, tudo bem. Mas ele tava avançado. Ele precisaria brilhar e não brilhou. Então, não concordo com a excepção da Fury. Isso foi realmente, de novo, uma aposta ali da equipe. E não deu certo. Não tinha ninguém próximo pra rotacionar. Mas olha o Mayer. O Mayer. Vamos ver. Tá avançado por ali. Vai ter confronto pra cima dele. Mayer. De Alpe. Só na brechinha. Só na frestinha. Mas já opta em recuar. Era um 3 double dozer por ali. Acho que fez a decisão correta, né? Mayer podia até levar um. Mas provavelmente seria trocado. Agora ele fica numa posição mais safe. Tem jogador no sanduíche também. O Fatal pode ficar de lado pra esse. O Max tá marotado ainda. Mayer consegue uma aqui. O Max vai buscar o VHZ completamente perdido ali. Não faz ideia da posição do argentino. E o TGE tá sozinho pra tentar o clutch. Será que dá? É um jogador realmente que tá numa excelente fase. Leva mais um. É 1x1 agora. Mas ele não faz ideia da posição do Pablusa. Acaba entregando ali o seu posicionamento. O TGE ainda tá esperando ele por cima. O Pablusa já avançou pra caixa padrão. TGE vai ser pego de lado. E é o que acontece. Ponto da Furious Game. 18 a 17. Nesse overtime, a Furious não perde mais. É, vai ter a terceira chance de fechar o confronto aqui a Furious. Vamos ver se dessa vez eles conseguem. Mas olha lá, né? Mesmo vencendo o armamento é famas e ump. Realmente não é vida fácil aqui não. Prorrogação com 10k. A equipe da Bulldozer exigiu demais do TGE. Que dessa vez quase conseguiu de novo. A questão é que olha o rush. Olha o rush. Andrew já percebe que vai ter pressão pra cima dele. Mas ele leva o primeiro. VHZ faz a troca. E agora a equipe da Bulldozer tem a chance de pelo menos plantar C4. Muitas smokes pra ajudar nessa missão. E agora é aquilo, né? Crava um na CT. Opa, tem smoke. Duas smokes ainda. Pra melhorar muito. Aqui a situação do Plante. Um 4 contra 4. Tá pintando o segundo overtime na partida, hein? Gizão Cegala. Já bem posicionada ali na caixa fogo. Fatal de olho nas costas. Tem vindo um jogador por ali. O Fatal deve levar muita vantagem nesse confronto. A bang do VHZ vai abrir pra levar o Max. E agora realmente 4 contra 3. C4 plantada já próxima de explodir. Mas olha só o Jillian e o Pablusa querendo trazer de volta o VHZ. Consegue a kill. E o Pablusa tá sozinho contra a 2 no meio do caminho. Busca a primeira kill. Mas não tem tempo. Tem o defuse kit. O Cegala vai abrir. O Pablusa não tentou o desarme. 18 a 18. Partida empatada. Bora pra mais um overtime, Gizão. É, 4 contra o VHZ. Mas se você me explicar, ou então se a Furious me explicar o porquê que eles têm uma síndrome de não gostar do Andrew. Ou eles acham que o Andrew é o... Não sei, o Device, o Fallen, o Coldzera. Porque o Andrew, pra onde ele vai, os quatro vão pro outro lado. Não faz sentido. Eles estão vivendo de aposta na prorrogação. Apostaram o website A primeiro e fraqueceram o A B. Depois deles lhe fortalecem a B e deixam o AWP sozinho na A. Inclusive a AWP foi avançar no Palácio. Não faz o menor sentido. A Furious jogou errado demais nessa prorrogação. Tinha toda chance de fechar. Mas caiu nos dois rushes ali da Bulldozer em cima da AWP. É isso então, né? A equipe da Bulldozer faz um round acelerado e acaba dando certo justamente pelo setup ali da Furious, que não era o mais interessante pra isso. E agora, mais um overtime começando. E mais uma partida onde o TGE faz mais de 30 kills. Mas na outra ali nem foi pra overtime, né? E ele fez isso tudo, né, Guizão? Sim, sim. Foi tempo regulamentar realmente. Não, mas lá ele fez múltiplas eliminações em rounds. Era sempre 3K, 4K, Ace. Aqui ele, comparado lá, ele tá apagado, né? Isso que ele tem 33 eliminações, não tem como tirar nenhum mérito dele. Próximo a ele é só o Jillian com 30. E vamos ver agora se as equipes se acertam. Realmente, nessa... No tempo regular, no 15x15, a gente viu errando e viu acertando. Mas na prorrogação tá feio. É. Realmente. Não tá acertando muito, né? E agora vamos ver quem é que começa levando a vantagem, né? Será que a Furious vai fazer aquela... Aquilo que a gente diz, né? Precisava de um roundzinho pra fechar e começa já na prorrogação levando. Vamos ver se se confirma aí, ó. A premissa, né? Segala, desmocando ali a janela. E o Max tá sozinho aqui pra defender a entrada do Bombe A. Andrew avançado lá pelo tapete. Por enquanto, domínio do meio da equipe da Bulldozer. Com 3 jogadores por ali. Os outros 2 estão pela A, né? Então tudo indica que vai ser um split com execução finalizando no Bombe Sight. Ah, o KNS dá a cara e toma bastante dano. Não foi tanto assim, na verdade. Fica ali com 82 de vídeo. O Segala acerta uma balita bonita pra cima do Meier. Entrada vai acontecendo. É o tal do split que a gente já estava esperando. Pra blusa da cara. Consegue aqui o TGE, mas é trocado. O KNS troca de volta. E o Dillon aparece pelo L. Demora, mas finaliza 2. Fica no 2x2. O Andrew perdeu a chance. Não é o tipo de tiro que ele erra, não. Agora, a C4 tá dropada ali no meio do caminho. Tem que dar passagem pra recuperar o VHZ. O Fatal já ficou muito miado. E vai avançando ali o Dillon. Soltando bala no meio da Smoke ali pra tentar o varado na caixa fogo. Mas não consegue encaixar. C4 plantada. Olha só o VHZ cravadinho na subida da cabecinha. E agora o Andrew pra tentar o clutch. Será que dá o Fatal? Já se expõe, já deu a cara, mas consegue acertar muitos disparos. O Andrew parte pra cima, leva o VHZ. O Fatal tira a cara. O Andrew vai tentar o desarme direto. Será que dá? O Fatal não tá acreditando, Andrew. Aplica o ninja. O Fatal não quis conferir. Não quis dar cara. Dezenove a dezoito. A Furles pontua. Aqui nesse segundo overtime. Tá na frente. Na cara e na coragem. A lá Boltz. Se tem um cara nesse mundo que não tem medo de fazer isso. É o Boltal. Foi ali também. O... O... Mano, garantiu então de novo aquele primeiro ponto que era tão necessário. Agora, pra variar, é Bulldozer correndo atrás do prejuízo. Mas por enquanto não tá tão ruim assim. Apenas um roundzinho foi jogado dessa segunda prorrogação. É isso. Mas... Um pontinho aí pra Furles. E aquilo se confirmou, né? A equipe que precisava só de um pra fechar. Começa a prorrogação pontuando. E vamos ver. VHZ e KNS já bem meados. Vem a Bang ali. Cegando todo mundo. E o Dillon ganha a informação que precisava. Mas é o KNS quem busca a primeira aqui. O Fatal vai pra cima. Mas é eliminado. De costas ali no bom e mais um jogador. Vamos ver a entrada acontecendo. O VHZ ainda tá ali por cima. Mas é o Dillon quem vai fazendo estrago. O KNS, na verdade, o Cegala, é quem elimina esse jogador. O Cegala leva mais um ali pelo L. E o Meier sozinho contra a 3. A C4 ainda não foi plantada. Meier é um jogador excelente também. Mas tá difícil agora pra ele. Ele ameaça. Ele finge, né? Um recuo. Mas parece que a Bulldozer não caiu no... No fake, não. E vai pra cima do VHZ. E é punido. 19x19. Continua muito disputada a partida. Sabe um erro que a Furious faz e eles não notam? Com certeza eles nem sabem que cometem esse erro. Eles fazem um setup padrão. Mas os jogadores do website A, eles trabalham um na caverna. E o segundo tava ali na Markel Office. Eu não tô enganado. Na caixa do Boltz. O tempo que o Jillian comprou vivo foi muito grande. E mesmo assim não foi suficiente de chegar alguém pra ajudar. Porque os caras estavam muito avançados. Agora olha só a entrada rápida. O Meier consegue buscar dois de um. Vem o Cegala pra tentar trocar com ele. E faz a eliminação. 3 contra 3. Duas Molotovs ali no mesmo lugar. Desperdício de utilitário. O Cegala continua aqui por cima. E consegue surpreender o Pablusa. Olha só onde é que já tá o Jillian. Muito próximo ali do KNS. A C4 vai sendo plantada. Mas é só um fake. É só um clique. Ali pra chamar a movimentação. O Andrew vem chegando pela liga. O Cegala tá esperto com ele. Mas o Andrew pode aproveitar ali a curta distância da CZ. O Jillian é quem busca aqui. O Andrew também leva o dele. E agora é o VHZ contra 2. De AWP talvez não seja o melhor armamento pro Clutch. Ele consegue buscar a primeira kill. O Jillian vai pra cima e finaliza. Ponto da Furious. 20x19. Mais uma vez no detalhe. Mais uma vez no Clutch. A partida vai se desenhando aí pra quem sabe mais um overtime. É, não tem jogo fácil aqui não. Quando o round vai pra... Aliás, ia pra Bulldozer. 3x1 pós-lente. Eu falei isso da Furious. Resolveram ter combate dos dois lados. Na ligação e também na base do CT. Porque teoricamente tava fácil. Só que perderam os dois. Aí do nada viram 2x1. Onde o VHZ precisa lidar com o cara da base CT da ligação com a sua WP. Em vez de dois cravar, não precisa mais da cara. É 3x2, prorrogação. Só se esconde. Só trabalha junto. Alguém apareceu? Aparecem os três. Qualquer coisa do tipo. Não vai pro confronto individual. E aí a Furious conseguiu um milagre. 20x19. Ainda precisa mais dois pontinhos. É. Rapaz do céu. Que jogo é esse? É o primeiro dia do novo formato da Alienware Liga Pro Gamers Club. Começando hoje. Amanhã. A semana inteira tem muito jogo aqui pela Liga Pro. E vai ser realmente uma semana muito bacana pra gente acompanhar o cenário brasileiro, né? E sul-americano de Counter-Strike e Global Offensive. Vamos ver. Então essa última partida do primeiro dia que vai realmente ficando muito interessante, né? Já vamos aqui no nosso segundo overtime. E com pinta que se continuar do jeito que tá, um round pra cada lado, vamos pra um terceiro, hein? Fatal ali pela ligação. TGE junto com ele. E a equipe da Furious querendo um domínio do meio, mas também aqui da Belsegala. Risco de Esparo acerta ali pra cima do Dillion. Deixa o jogador uruguaio com 13 de HP. Andrew vai smocar ali a janela. E se certifica ali que tá smocado. Prepara ali a Bang pra entrada da ligação. E é o Max quem vai entrar por ali. Faz a Bang, o Max consegue agora liberar com um pouquinho mais de tranquilidade. E a equipe da Furious Gaming vai fazendo o domínio do meio, mas ainda sem mostrar pra onde quer atacar, né? Agora sim começa a se direcionar pro L. Vai ser um split aqui pra B. Mais uma Bang ali, mais um t-playzinho pro companheiro dominar o Moscou. E a entrada acontece agora de vez. O Dillion também prepara sua Bang nas costas. A entrada. O Kainese muito cego, eliminado. O Max já levou mais um também. Os dois da B acabam caindo. A Furious planta a C4. E o Max já tá esperto demais. O avanço do TGE. 4 contra 2. E a Bulldozer. Olha. Já parece que não tem como vencer esse round, hein? Talvez... Não, aí vai cair outra Molotov agora na entrada do mercado. Realmente tem que repensar. O VHZ já correu. Os dois correram. Já teve 3 chances a Furious e não conseguiu fechar. Agora vai ter mais duas pra tentar vencer esse mapinha aqui que tá pegado. É, rapaz. Tá muito pegado. E agora a Furious tem mais uma chance de fechar, né? 21 pontos agora pra eles. Com 22. Eles garantem. Vamos ver se... Se eles fecham a partida ou se a Bulldozer ainda vai ter pernas aí pra correr atrás. É, mas pela primeira vez eles vão ter dois rounds que na verdade eles têm chances, né? A gente fala no tempo regular que era um só porque o outro foi improvisado. Na prorrogação eles tiveram mais uma chance real. Não conseguiram também. Mas agora eles têm duas chances reais. Precisa mandar muito bem aqui, impecável, a defesa da Bulldozer pra levar pra segunda prorrogação. Pra terceira prorrogação, desculpa. É, na segunda já estamos, quem sabe iremos pra terceira também. O jogo é muito disputado. Tem avanço ali na caverna. Olha só o fatal. A Bang vem, o primeiro passo, ele não viu. Agora sim, ele consegue essa kill. Acho que ele só deixou passar, né? Tava esperando o segundo aparecer também. E agora, vantagem numérica pra Bulldozer logo no início do round. Mas a Furious não vai trabalhar pra A não, né? Eles vão girando. O Dillon pode ser pego aqui pelo meio. O TGE tá muito bem posicionado. Consegue o abate. Fica na vantagem numérica interessante. A equipe brasileira 5 contra 3. Por enquanto, olha só o Endo. Traz de volta, né? Por enquanto tava muito encaminhado o round. Mas o Endo consegue uma kill importantíssima. O Pablusa também vem buscar um combate ali. Importantíssima porque puxa o Cegala de fora no mercado. Exatamente. Já eram 3 jogadores pra defender por ali. Agora já sai um. Então, inclusive, o VHZ pode titubear. A Kinesse avançou e percebeu a posição de um jogador ali, hein? Vai preparando a Bang. Tá muito próximo dele o Pablusa. E é o Pablusa quem não espera a Bang. Não espera nada. O VHZ errou o disparo. Pode encurtar a distância aqui. O VHZ tem um jogador muito próximo no scope. Sensacional. O Endo plantou a C4. O Fatal vai tentando e consegue dar o combate. O VHZ leva mais um. E o ponto é da Bulldozer. 21x20. Continua a laicar. E podemos ir pra mais um overtime a Bulldozer. Só precisa de mais um pontinho pra isso. E a Furious de mais um pra fechar a conta. É, a Furious começa com o jogador passando pela smoke. Não entendi se era pra vender um fake. Porque a C4 tava do outro lado. Mas a C4 tava na televisão ainda. Então o timing não foi bom. Depois, foi o Pablusa ou foi o Endo que conseguiu aquela eliminação no jogador à direita do tapete? Foi o Pablusa, né? É, pega essa eliminação. Depois ele vai com faca correndo pra cima do VHZ no mercado. Ele não imagina o segundo jogador por ali. É um erro que eu já falei algumas vezes, né? Corre de faca. Pelo amor de Deus. Tem que tá com a arma na mão a todo momento. A não ser que o espaço tá dominado. E olha só o avanço na ligação. O Max leva o primeiro, mas o TGE faz a troca imediatamente. O Cegala encontra o Pablusa. Olha só, mais um overtime pintando. Tiram. Ali pelo bomba. Já caiu o Meierd. Vamos para o terceiro overtime. O jogo não acaba. Ninguém quer perder. Ninguém quer entregar. 21x21, Guizão. E que que é isso, hein? Que jeito de começar aqui o nosso primeiro dia no novo formato da Alienware Liga Pro. É, tira no Paroímpia, pelo amor de Deus. Do jeito que tá, a gente vai aqui eterno. É, não acaba hoje. As equipes ali conseguem. Só que, na verdade, sabe o que parece? Futebol, quando não faz toma, já são cinco chances a Furious Game tem e depois ela só erra. Não é que ela chega a próxima. Ela só faz absurdos na estratégia. Não tem mais estratégia nesse momento pra parte da Furious. É, parece que cada um por si e Deus por todos. E a Bulldozer vai correndo atrás do prejuízo. Não consegue. Ah, deu certo. Corrige, corrige, corrige. Eu acho que se tiver uma chance de fechar a Bulldozer, vai fechar. Vamos ver então. Realmente, as equipes não vão conseguindo confirmar, né? As duas equipes já tiveram chance de fechar o jogo. Mas ninguém ainda garantindo esse ponto final. E agora, mais um Overtime que se inicia. E aí vai ser pelo meio combate, pelo jeito, hein? Andrew tem ali uma smoke, mas já foi esmocado pra ele. Ele tá esperando uma bangzinha ali do Jillian? Provavelmente sim, né? Olha lá, a bangzinha do Jillian preparada. Mas o Andrew falou. Espera um pouquinho, espera um pouquinho que tá esmocado aqui, rapaz. Segura aí. E aí, tenta escapar, aí o TGE. Leva o Andrew. E olha só onde é que já tá o Meyer. Ele não fala português. É. Espera um pouquinho, manito. Então, foi mais ou menos assim. E o Meyer, ali no sanduíche, já muito maroto. Ele tá chamando o time, né? Ele falou. Galera, tô aqui no sanduíche e não tem ninguém. Vem pra cá. E o TGE vai aparecer na mira dele. O TGE jamais esperaria o jogador por ali. Mas o Meyer viu, eu acho. E virou a cara. Não entendi. KNS consegue aqui pra cima do Pabusa. E vê o Jillian avançando com um belo abate. Leva também o TGE. Tá sozinho agora. Precisaria de um e-ciclante. E agora? Realmente difícil de imaginar que isso pode pintar, né? 30 segundos no relógio. Ele tem a C4. Meu Deus do céu. Que bala foi essa? Pra cima do KNS. Vai plantar a C4. Olha só o Jillian. Jillianzão mesmo, como diz o Nick. Mas o VHZ cravou. Ele deu a cara. E é ponto da Bulldozer. 22x21. É, mas que round do Jillian, né? Como eu falei. Na cara e na coragem. Cada um por si. De novo, né? O Pabusa não é nem o trabalho de Lurker que eles estão fazendo. Por isso que eu falo que não tem sentido. Porque o trabalho de Lurker... Se não tá dando certo um Lurker ativo, você muda pra um Lurker passivo. Que é por nenhuma rotação. E não se suicidar do outro mobisite pra você jogar com a menos na hora da sua entrada. Que é o que a Furious vem fazendo. E o Jillian tentou consertar, mas era 1x5 no total, né? E aí, mesmo com dois jogadores cravados no L, conseguiu pegar um. Só que a Bulldozer tá na frente. Eu não lembro a última vez. E se aconteceu nessa partida isso? A Bulldozer não teve a chance de fechar no tempo regulamentado? Nenhuma. Não, foi a Furious com dois. Por isso que eles tiveram cinco chances de fechar. Ah, então eu tô viajando. Ou eu posso estar viajando, enfim. É, esse tanto round aí que já foi o quarto jogo de hoje, né, galera? Já tivemos muitos confrontos. Todos os times aqui da Liga Pro já jogaram hoje. E assim, né? Na fase de grupos, todo mundo joga todo dia. Agora nesse novo formato. TGE marotado ali na Niube, hein? Já tá ouvindo tudo, tá ganhando muita informação. É um fatal quem dá cara pra buscar o primeiro TGE. Até agora maroto, faz uma kill apenas e já é trocado. A equipe da Furious vai fazendo a passagem. Mas o VHZ busca no varado ali o Andrew no sanduíche. 3 contra 2, vantagem numérica adquirida. Agora é só o Max eliminado pelo Segala. E vamos ver agora só o Mayer tentando trabalhar no clutch. 30 de vida. Leva o primeiro, sabe da posição do VHZ. Tá com a C4 nas costas. O VHZ se esconde. 40 segundos ainda pra ele trabalhar. Tenta dar o combate. Espera aparecer mais um. Olha só o clutch, quem sabe vindo. Quem sabe um 4K. Ele falou, rapaz, eu não vou plantar ali não. Que se ele me ivar eu morro. Plantou no padrãozinho que é mais safe. Apesar de ter que fazer a passagem que foi arriscada. E o Segala tem incendiária aqui, hein. Se jogar a incendiária aqui na caixa padrão, vence o round. Mas ele vai querer resolver na bala. A gente sabe que no clutch não é indicado você puxar a granada. O Mayer pode ser pego de lado. O Segala já fez a passagem pra base CT. Será que dá pro Mayer? A incendiária vai ser lá pra caverna. Vai entregar a sua posição, o Segala. Vamos ver se ele tá esperto. Encontra o jogador. E finaliza. Clutch pra Bulldozer. 23x21. Se falar que eu não assustei que ele achava que tava pra caverna, eu menti, hein. Porque realmente achei que ele tinha convicção que tava pra lá e poderia ser enganado. Também acho que o Segala poderia nesse 2x1 ter antecipado a movimentação ali pelo L. Não precisava ficar cravado tão a distância assim. Ele poderia ter chegado ali pelo menos pela ligação pra dar uma mão pro VHZ. Mas garantiu dois pontos, então não tem como criticar por enquanto. Tem mais uma chance. Será que vai vir aquela metade perfeita? Ainda não tivemos. Pois é. Ainda não tivemos. Tá difícil de algum time, né, encaixar 3 rounds em sequência realmente. Desde o início da partida. E a entrada vai ser pra A. O Andrew já faz aquelas duas bandezinhas por cima ali da luminária. A entrada acontece. O Max vai tomando dano dessa Molotov, mas consegue fazer a passagem. Mais Molotovs ali pra impedir o avanço dos jogadores da Bulldozer. C4 plantada. E de novo, a Bulldozer trabalhando pro retake que a gente já viu tá errado muitas vezes, né. Mas o TGE começa buscando a primeira kill. O VHZ leva mais um. Agora sim o round vai ficando muito interessante. TGE já vai sendo pressionado pelo Andrew, que sabia que vinha alguém por ali. O Meirn também leva mais um. Olha só o Meirn. Perigosíssimo esse jogador. O Fatal troca pra cima dele. Dois contra dois. Mas a C4 plantada muito aberta. Molotov ali na bomba. O Fatal pulando no bombe. O Cegala levou o primeiro. E agora não encontra C4. Será que vai dar, Guizão? Vai ser o último segundinho. E a Bulldozer confirma 24x21. A gente viu um outro round assim, né, que deixou ali os negros à flor da pele, né. O Fatal mesmo, que eu acho que tava defusando lá na B aquele round e não teve tempo. Mas agora deu tudo certo. 24x21. Então agora sim uma metade perfeita no overtime. É, três chances ainda. Três chances pra Bulldozer. Eu falei, hein. Antes de começar esse OT, eu falei. Quem não faz, toma. Furious teve suas chances e não conseguiu. Eu posso ter errado, né. Igual você achou que a Bulldozer terminou no tempo regular. Eu tava pensando nesse defuse aí do Fatal, que ele não conseguiu defusar. Não era o último round de um overtime também? Hum... A gente tá falando no tempo regular. Ah, tá. Bom, tudo bem. Bom, enfim. Não, prorrogação não teve. Quem teve na prorrogação foi só a Furious. Ah, tô, é. Então você tá certo. Então, acho que pode ser no tempo regular. Mas enfim. É, eu acho que não teve. E agora a Bulldozer tem. Então no futebol, quando você vai, 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 toma um contra-ataque e toma um gol. Será que vai acontecer essa escrita? Será, rapaz? Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver se a Bulldozer fecha a conta aqui então. Ou se a Furious Gaming ainda deixa o jogo em aberto. O VHZ buscou a primeira kill pra cima do Pablusa. A Bulldozer agora do lado TR fazendo eliminações pra começar. O round é sempre importante. O VHZ tenta mais um. Gasta seu smoke aqui na B. Vai deixando ali preocupado o Dillion. Mas a entrada não parece que vai ser pra B não. Fatal buscou também mais uma kill lá no Palácio. O Mayer tá na saída da ligação. São dois jogadores por aqui. Segala e KNS. E a C4 vem dando a volta lá pela base TR. Se encaminhando aqui pra uma entrada pra A. Mayer consegue uma kill. Segala tá por ali ainda. Mayer tá só a capa da Gaita, hein? Vai aparecer a qualquer momento. O Segala tem muita vantagem nesse confronto, nesse duelo. O Mayer ainda não quer se expor demais. O Segala sabe que ele tá ali e fica só esperando. O Mayer... Vai ter que aparecer. É eliminado. O Segala já sabe da posição do Andrew também. Vai ganhando tempo. Vai tentando abate. Mas o Andrew leva melhor. O Fatal aparece pra resolver. E agora é só o Dillion. Contra três. A Bulldozer vai confirmar a vitória aqui no terceiro overtime da partida. O Dillion faz a passagem pra janela. Já tá esperto por ali. O Fatal não. Não tá tão esperto assim não. Nem o TGE. Tá de costas pra ele. O Dillion pode marotar. Pode surpreender o TGE. Tá cara aí. O Fatal finaliza. Ponto da Bulldozer. Vinte e cinco a vinte e um. Confirmam a sua vitória. Mas lembrando, vitória no overtime são apenas dois pontos pro vencedor e um pro perdedor. É, se fosse assim tinha que diminuir cada overtime e diminuir um ponto. Então não ganhou nada e perdeu menos um. Brincadeira. Então realmente finalizado. Vai pra segunda posição atrás de IE. A equipe da Bulldozer consegue então garantir ali a sua vitória. Eu ia, eu tinha deixado aqui tudo preparadinho pra falar a programação de amanhã. Mas agora que eu percebi que eu fechei sem querer. Mas pessoal, amanhã às oito horas de novo com Cap e PCZ. Mais quatro jogos da fase de grupo. Mais quatro melhores de um. É isso. Fúria e Detona às oito da noite. Na sequência C4 e Bulldozer. Depois TeamMate e Cosco Army. E pra fechar o segundo dia, Yeah Gaming contra Furious. É isso então. Valeu a todo mundo que assistiu essa estreia aqui do novo formato da Alienware Liga Pro. A gente realmente agradece demais. A gente conta com o apoio de vocês pra fazer o cenário crescer cada vez mais. Vocês sabem que a Gamers Club tenta de todas as formas possíveis melhorar o cenário. Não só pra quem assiste, mas pra quem joga. Pra quem busca campeonatos pra jogar. Seja a Liga Amadora principal. Seja o nível que for do seu time. A Gamers Club tá buscando agora também com a GC Masters regionais em todos os estados do Brasil. Também com regionais fora do Brasil. Realmente fazendo de tudo aí pra alavancar cada vez mais o crescimento do nosso cenário brasileiro. E a gente conta, obviamente, com a torcida, com o apoio de vocês. Porque sem o público nada é possível. Então realmente somos todos nós amantes do CSGO. Juntos aí buscando o crescimento. A gente sabe, né Guizão, que diferente de outros jogos a Valve não apoia. Então se a Valve não apoia, a gente tem que contar com a comunidade. A gente tem que se virar. Exatamente. Casters, empresas, torcidas, jogadores, organizações. Todo mundo junto. Porque senão realmente, se a gente depender da Valve, a gente sabe que não vai dar. Então, valeu a todo mundo que apoia. Estamos juntos aí amanhã. A partir das 8 da noite tem mais um dia de Alienware Liga Pro. Muito obrigado a Alienware. Você que tá procurando um computador, um notebook, qualquer coisa. Um periférico, um monitor 240 Hz mais barato do mercado. Dell.com.br barra Alienware. Dá uma conferida lá. E apoia também essa marca que tá apoiando tanto o nosso crescimento aqui do CSGO brasileiro. Então é isso. Valeu Guizão. Valeu a todo mundo. E até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.